www.frontedofunk, youtube.com, mas é frontedofunk Se tu quer putaria vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria vem pra 17 sem medo E no beco é só pica na tcheca 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 Na 17 esse é o clima Na 17 esse é o clima É peru, é peru nas meninas É peru, é peru nas meninas Lançando a banho tereca no chão Lançando a banho tereca no chão A piranha da Brasília vai fazendo a posição Eu gosto assim, eu gosto devagar Eu gosto de dar uma lambidinha Assim e tal Uma lambidinha na cabeça E ver se não arranha É devagar que tua boconha Porque se machucar meu colo Eu vou xingar tu de tranha piranha Ela chamou as putiane As cachorraine As piriguete Quer ir com nós pra 17 Paga o boqueque Quer ir com nós pra 17 Paga o boqueque Vai Vai Se tu quer putaria Vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria Vem pra 17 sem medo E no beco é só pica na tcheca 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 no beco Na 17 Esse é o clima Na 17 Esse é o clima É peru É peru É peru nas meninas É peru É peru É peru nas meninas Lançando a panchereca no chão Lançando a panchereca no chão Lançando a panchereca no chão A piranha da Brasília Vai fazendo a posição Eu gosto assim Eu gosto devagar Eu gosto dar uma lambidinha assim e tal Uma lambidinha na cabeça E ver se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu colo Eu vou xingar tu de tranha piranha Ela chamou as putiâneas, cachorraineas, piriguete Quer ir com nós pra 17 Paga um boqueque Quer ir com nós pra 17 Paga um boqueque É o bicho E lá ZV do Guga divulga E ae DJ Guga divulga Tipo como? Pica do bagulho Pica do bagulho